A Secretaria de Mesa do Parlamento Nacional Lídia Norberta Rato declara que a declaração relaciona o sistema EDT-LEP nem que avaria o que dificulta a comunidade, tem que forma clara o que isso se apulsa. Também Lídia Norberta Rato é a sua parte competente atual em investigação do problema a referência. Também desconfia e já botar balão na LOS. Nós temos deputado bancada junto, Luiz Roberto, considera que o deputado de bancada junto com a eleição parlamentar. O problema acontece com a mal gestão do EDT-LEP. O problema é que o governo se cria OP para a eleição. O problema é que o governo se cria a eleição. Nós temos que fazer o trabalho técnico e profissionais, que nós temos que fazer mudanças, que nos corajores operam. Pois podemos fazer o que o que todos sabem é o que é o que todos sabem. A gente tem um problema em que eles não podem fazer, mas não podemos fazer as coisas de observação. A gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. A gente pode fazer seu sistema de estratégia, pode fazer uma agência política. Então, não é mais gestão de todo dia. No Parlamento, se for fazer uma empresa pública, não é mais atendimento para a eletricidade, se não tem que ter gestão. Orçamento do Governo do Ministério das Obras Públicas prevê a DTLEP e a TINANEM, a MUTUK dolar americano, a TINANEM, a TINANEM, a TINANEM, a TINANEM, a TINANEM, a TINANEM. A TINANEM, a TINANEM, a TINANEM. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, GEMEN.